olá pessoal tudo bem estamos começando aqui mais um vídeo hoje vale para todo mundo já cedinho já tá trabalhando vou mostrar que todo mundo tá fazendo eu a mãe e a Dani estamos aqui na horta a horta tá um pouquinho abandonada esses dias que a gente deu uma parada comemos já todo o alface que a gente tinha plantado já tem que plantar mais ali tem cenoura que choveu muito sol cresceu o mato bem rápido nesses dias e como a gente tava em outras tarefas a gente tinha abandonado um pouco essa parte mas hoje tá aqui a cebolinha ali pitoco só descansando mãe já tá aqui rastelando e olha só que linda que tá mãe como que chama mesmo esqueci a taioba a taioba olha que linda que tá e ó aqui no meio bem escondidinho tem olha só um pé não três quatro quatro é de babosa a bosa é um excelente né acho que não tem quem não conhece babosa para pele para cabelo para tudo né e até quando a gente tinha plantado parecia que não ia né terra um pouco seca aqui mas que não ia dar certo tava bem a gente deu uma abandonada deixou e olha só que lindo que ficou só nossa couve aqui tá bem fratinha mas vamos ver se a gente joga um esterto nela hoje né mãe para ver se ela recupera olha só a goiabe não sei se dá para ver mas tem umas goiaba bonita bastante já caiu no chão também que é bem rápido né e eu vou passar no no posto de trabalho de cada um para vocês verem que tá aqui que cada um tá fazendo o gi tá lá limpando o portal no outro vídeo sei se a gente já mostrar acho que já tinha mostrado para vocês que por causa da chuva é oi cachorro acho que tá ó aqui o pai tava roçando pai tá ali no banheiro agora mas olha só na verdade eu fiz um outro vídeo mostrando o pai roçando aqui e não sei se já saiu ou se eu vou colocar esse primeiro mas vou mostrar para vocês e para ficar bem limpinho aqui que olha o mato cresce bem rápido na verdade o pai plantou esse daqui por causa do cavalo e da vaquinha que ele quer comprar daí ele falou que é o capim né para eles comerem e daí então do portal que eu tava falando que já tinha o dia que teve muita chuva deu uma caída daí o gi tá aqui limpando fazendo abertura aqui de novo porque a gente tava até agachando para para passar tendo que abaixar né tá ficando bom gi é pesado né é que você é forte menino forte olha só tá ficando bonito o pai roçou aqui ó o menino tão lá e agora eu vou mostrar para vocês onde é que o Kleber está tá limpando tá limpando o caminho do rio tá limpando o caminho do rio é verdade cuidado com esse foguinho aqui hein não mas isso aí eu tô controlando aí certinho mas já deu uma boa limpada olha só olha aí ó olha só que aí fica bem limpinho galera para a gente passar aqui não ficar com medo de claro que as folhas caem bem rápido mas é é o dia que a gente tá calor que a gente vem mais né lá no rio que a gente vai mais um rio daí pelo menos a gente anda aqui sem sem medo né fica bem limpinho a gente enxerga tudo assim porque como as folhas ó se tiver alguma cobra como a gente já encontrou hoje já encontrou com a cobra cobra aqui então geralmente né dependendo a cobra é quase da cor né E daí a gente não enxerga quando veja tá já tá perto o iota ficando bom então todo mundo trabalhando aqui rastela você vai rastelar até lá amor vou vou tentar descer lá ver se dá tempo quer mostrar como é que tá lá agora para ficar o antes e depois a gente vai lá e aí e ai no outro vídeo a gente já mostrado para vocês é que tava bem cheio rio né como falei para vocês já choveu bastante tempo atrás até que tava molhado ó já secou ó pessoal ó ó ó ó ó ó ó e já secou ficou um pouquinho só marca do cachorro ó ó ó ó mas já já secou e vamos ver aqui Olha só, porque fica bem sujo, a gente não vê se tiver algum bicho, alguma coisa. Não é tanto, como fala? É folha caída. É folha, isso, exatamente. É folha. Dá para vir o papo, hein? Se limpar aqui já fica bonitinho, cara. É mais fácil. Aí hoje o rio já está mais baixo também, né? É, olha só a diferença. Olha só, aquele dia estava bem cheio, estava até aqui em cima, né? Quer dizer, não até aqui, mas até esse pau aqui, ó. A água estava, estava bem escura o rio, né? Estava bem escura a água. E olha só como que está lindo hoje. Olha só, que lindo. Nossa, está muito lindo. Oi? Está muito lindo. Está clarinho, né? Nossa, olha só, que riqueza. Sabe, muitas vezes a gente já foi para lugares procurando natureza, até mesmo quando a gente morava em cidade grande, assim. E, porque acho que antes da gente, talvez até mesmo você mora em algum lugar assim, só que às vezes você não para para pensar o quanto que você, a riqueza que você tem. Porque isso aqui é muito maravilhoso, quem mora em cidade grande dá mais valor para isso. Agora a gente às vezes cresce por aqui e não pensa, não reflete o quanto que isso é lindo, quanto isso é natureza, isso é natural. Tipo, ninguém é de Deus mesmo, sabe? Então, hoje, com tudo que, quando eu era adolescente mesmo, quando vinha aqui não dava tanto valor, né? Porque era normal, era comum, sempre estava aqui, mas hoje já consigo ter um olhar diferente e o quanto que somos abençoados por termos, né? Podermos apreciar essa beleza. Então, é uma forma também de você olhar para onde você mora e ser grato, né? Onde você está, as belezas que você tem tanto natural, né? naturais, assim, eu não sei se você tem muitas pessoas que deixam aqui para a gente, que já moraram, né? No interior, em sítio, fazenda e que hoje sonham em voltar. E eu acho que às vezes é importante algumas coisas acontecerem na nossa vida, a gente ir para outros lugares para depois a gente dar mais valor. E hoje eu dou muito mais valor para isso, posso dizer. Então, é isso, galera. Depois eu volto aqui para mostrar, vou trabalhar um pouquinho também. Depois eu volto para mostrar tudo para vocês como é que está ficando nossos trabalhos aqui. Beleza? Então, galera, vou mostrar aqui para vocês como é que ficou. Esse foi o serviço do pai. E agora a gente vai ver lá o do Kleber. Vamos lá também, mãe? Ver como é que ficou. Só que o Giovanni finalizou aqui o portal, ó. Ficou muito bom. O Kleber deu uma queimadinha das folhas secas. Só descidinha aqui. Olha, mãe, ficou bem limpinho. Olha, é bom que dá para ver tudo, né? Onde a gente está pisando, não tem folha que atrapalha a gente ver alguma coisa de... Alguma cobra, talvez. Não que a gente veja com frequência, graças a Deus, né, mãe? É. Mas, olha, o medo existe aqui. Ficou muito bom. Que susto que ele veio com aquele pão que você deixou ali. Pensei que era uma pessoa. Mas, olha só. Ficou muito bom. Hoje o dia foi bem produtivo. Todo mundo trabalhou bastante. Mas também a gente se divertiu também, né? Muito bom. Olha só esse rio lindo. Já está de tarde, já. Mas é isso, galera. Vamos finalizar o vídeo com essa vista aqui. Linda, maravilhosa. Pedir para vocês ajudar a gente. Deixar um like para ajudar o canal. E é isso. Deixa aqui embaixo sugestões de vídeo. O que vocês querem ver por aqui. E é isso. Um grande abraço. E até mais. Até. Tchau. Um grande abraço. E aí Obrigado.